Tô gravando e o Thiago fez uma cara, mano. Mais alto! Tem que gritar. Tá osso, mano. Algo! Então, meu. Primeira coisa. O que vocês estavam fazendo aqui no São Paulo? O que vocês estavam fazendo pra cá? Como, tipo, agora? A gente mora em São Paulo, na verdade. A gente mora em São Paulo já faz... 6 anos. Oficialmente, oficialmente, 6 anos. Na verdade, eu moro em São Paulo faz 12 anos. Não, a gente faz a metade. Algum dia a gente alcança. Os 12 anos. Há quanto tempo existe? Desde 2003. Na verdade, a gente foi pra passar 6 meses em São Paulo, mas a gente tá lá 6 anos, assim. A casa virou um centro de apoio da gente. E aqui, velho. Você tem o interior todo de São Paulo. O Rio da Pé, o Rio de Janeiro da Pé, o Rio de Janeiro da Pé, que vão regular pro Brasil inteiro. Quer dizer, acaba virando um chá. Vamos fazer a gente pra cá. E aí, o modelo é esse. vai fazer isso aqui, velho. Vem pra cá, passa a mão. Passando, é mesmo. O mais agitivo. Essa é a passo da mesma pessoa. Vim pro Janeiro, até esse tempo que eu tô coletando, eu não vejo demais. Eu sempre ajudo a receber um bicentinho. E pra ouvir vocês falando no carro, uma coisa que a gente já passou por aqui, como é que vocês já vieram rogar o seu carro? É, acho que essa é a quarta vez que a gente toca aqui. Não, acho que mais. Mais, sim. Ó, com vilania a gente já tocou umas três vezes. A gente tocou na borracharia. Foi o primeiro. Aí a borracharia fechou. Aí a gente tocou no outro lugar ali na frente, aí o lugar fechou. Aí a gente foi tocar no outro lugar que a gente não sabe se fechou ainda, né? Que é numa esquina, assim, numa principal, bem grande ali na frente. Que tem uma janela de vidro e tal. Back Road Bar. Tá aberta ainda ou não? Não, tá aberto. E esse ali também acho que ele não vai fechar, né? É, se fosse o Mario, abrir o olho porque nunca se sabe. Muito obrigado pelo amor de Deus. E, pô, quero saber o violão, tá? Qual é o violão? Por que o violão? Foda a ti. Cara, eu não tinha grana pra controlar a guitarra na época. E foi foda, porque eu queria muito tirar um som e eu só tinha um violão velho. Então eu coloquei um cantador de guitarra e aí começou a história. Acabamos gravando ali em Google, a gente começou a gravar o primeiro material. E quando a gente gravou, cara, o som não, sabe? O som não era um som de guitarra encorpado. Mas também não era um som de violão elétrico, sabe? Limpo. Era uma coisa sujona assim. E acabou virando característico porque eu demorei muito tempo a conseguir comprar uma guitarra. Acho que um ano depois eu vim comprar uma guitarra. E aí quando a gente tocou os shows com a guitarra, não foi? E aí, mano, bota pro violão, velho. Bota pro violão. Bom, eu me sentia mais confortável no braço do violão, sabe? Porque o lance é mais largo e na guitarra é complicado fazer, entendeu? Sabe, o que eu fazia? Eu não queria muito tempo, velho. Eu disse, não, mano, bota pro violão mesmo que o violão é legal, é leve. Não, bota pro violão. E aí, foi assim. E acabou virando uma arma. E a gente se violou. E a gente se violou. O que é isso, tá? O que foi completamente aleatório, entendeu? Assim, não teve nenhuma... Cara, não teve... O Pixies não me influenciou os violões distorcidos, tá entendendo? O Breeders não me influenciou. Mas eles mostraram o que dava pra usar, tá entendendo? Mas eles usavam convencionalmente. Eu tentei, sei lá, colocar um jump na história. Tentar botar mais barulho, mais noise. Até era fazer mais barulho mesmo. E no final das contas, assim... A gente acabou descobrindo outras coisas, sabe? Descobriu que as primeiras guitarras eram desse jeito. Que os caras tinham um violão acústico. Eles queriam eletrificar. E o processo de eletrificação era o mesmo. Então, várias coisas assim foram chegando. Eu fui descobrindo, fazendo. E foi natural. Não foi uma coisa muito pensada. Acho que se fosse pensar no começo, eu teria guardado grana pra comprar dinheiro. Mas, assim... Uma última pergunta... Por que Zeferina é boa? No começo... Zeferina é boa pergunta. No começo, Zeferina... Não era pra ser uma banda. Tá entendendo? Era um monte de música solta que a gente gravou junto. E aí... Eu tinha uns projetos. Eu tinha outra banda e tal. Não era nada pra ser uma banda. Era uma diversão. Só que aí a coisa foi puxando a gente. Não foi no foco com as que a gente... E Zeferina... Zefinha era a lavaveira lá de casa. E aí... E aí... Zeferina é um nome... Era um nome que dentro da Paraíba é meio tradicional e tal. Achei que tinha caído alguém ali. Não foi. Não caiu não. Zeferina é um nome meio tradicional pra lá de lá. Então, e a... Assim... Geograficamente é ser fácil de situar a banda, né? Pô, Zeferina é a bomba. E onde é esse cara? Você não deixa. Pronto. E o bomba vinha da ideia de caos mesmo. E daquela coisa que a gente queria no começo. Que tinha muita música sem letra. Muita coisa atravessada. Era... A gente não tinha muita coisa pra gente daí. Então era isso. Zeferina é a bomba. Veio daí. Meu. Valeu. Muito obrigado. Pô.